vamos agora fazer nossa revisão do nosso conteúdo de domingo de manhã põe a cara na janela, olha o arrua os olhos cheios de remela gente, nós comentamos sobre quem é que vai representar uma pessoa na audiência nós temos a reclamação trabalhista escrita ou verbal, chega para o servidor não para o juiz, e esse servidor encaminha para o reclamado, para que ele possa preparar a sua defesa só que as vezes o reclamado não vai comparecer ele pode mandar quem? o reclamado, qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos, tem o nome de preposto, inclusive o próprio advogado pode ser preposto mas se ele for preposto ele não pode ser ao mesmo tempo patrono e preposto e o empregado, quando é que o empregado pode se fazer substituir? eu não comentei, mas ele pode se fazer substituir quando ele tiver algum tipo de doença grave, uma situação específica, ou qualquer tipo de caso de força maior o carro furou o pneu, qualquer coisa nesse sentido, aí ele pode mandar alguém lá que seja de mesma profissão que ele, não é necessariamente da mesma empresa, é a mesma profissão tanto aqui em cima quanto embaixo não é a mesma empresa, basta que a pessoa tenha conhecimento dos fatos e no caso do empregado mesma profissão, e pode ser o sindicato da categoria também, o que o empregado pode fazer quando ele não está presente, é pedir para que uma outra pessoa de mesma profissão vá esteja presente e peça para adiar audiência aí pede para adiar audiência, beleza, tranquilo também nós temos sindicatos representando nas ações pluridumas e nas ações de cumprimento o que é ação plurima? ação plurima é quando tem várias pessoas pedindo a mesma coisa tá bom? e ação de cumprimento? ação de cumprimento é para fazer cumprir uma negociação coletiva ou para fazer cumprir uma sentença normativa, tá? lembrando que ela dispensa a necessidade de trânsito em julgado. Bom, maravilha gente, continuando aqui, nós ouvimos também a respeito do acordo extrajudicial o acordo extrajudicial é um acordo feito fora do juiz, por isso que é extrajudicial tá? e aí nessa logística toda, o acordo pode ser feito em petição conjunta desde que tenha procuradores diferentes ou seja, o empregador tem que ter um tipo de advogado e o empregado outro tipo de advogado. É interessante também, né, sobre a retificação do CTPS às vezes você entra com uma reclamação trabalhista e você não está pedindo dinheiro, você está pedindo só para alterar o que está escrito lá. Às vezes o empregador fez uma anotação desabonadora, não pode ter anotações desabonadoras na sua CTPS, tá? Então, essa anotação desabonadora, ela vai ter que ser retirada de lá tá bom? é isso. Não pode fazer anotações desabonadoras, dizer que você foi mandado embora por causa disso, disso e daquilo tá bom? Maravilha, gente. Nós temos o aviso prévio ou qualquer outro tipo de verba trabalhista que não pode ser renunciada. Às vezes o cara pode renunciar porque ele já arrumou outro serviço lembrando também, né sobre a gestante, né, se eventualmente for pedido pra ela, né, um atestado de gravidez, o cara que fez esse pedido pra garantir promoção pra ela mudar o cargo, né, elevar o salário, e esse cara, ele tá ferrado porque ele vai sofrer infrações criminais simples e administrativas. Não vai ter mais incentivo do governo, coisas nesse sentido. Interessante aqui atrás, pessoal, que quando você pede pra retificar a CTPS, você não pediu pra mexer em dinheiro. Se você não pediu pra mexer em dinheiro, não tem contribuições sociais incidentes sobre as verbas trabalhistas. Lembrando que contribuição social é um tributo, tá? Maravilha. Outras coisas é o fato da gravidez. A gravidez, quando ela tá muito complicada, é possível que seja reduzida o jornal de trabalho, mas mesmo reduzindo ao jornal de trabalho, não reduz o salário. Outra coisa importante é que se a gestante estiver trabalhando em um local insalubre, ela vai ser retirada do local insalubre e não vai perder o adicional de 10, 20 ou 40%, sobre salário mínimo, tá? Porque o adicional de insalubridade, pessoal, ele é esse valor aqui, sobre salário mínimo. Exemplo, se você ganha 10 mil reais e é 40% de insalubridade, porque você trabalha com raio-x e tá previsto na portaria da Anvisa, que você vai receber esse valor, o 40% não vai ser 4 mil reais, vai ser 400 reais. Diferente da periculosidade, a periculosidade recebe 3 mil reais, se fosse 10 mil reais, porque a periculosidade é 30% do salário base, não é do salário mínimo, tá bom? Bom, gente, nós comentamos, mais uma vez, sobre tudo que entra no bolso do empregado e integraliza a base de cálculo. Integralizar a base de cálculo é elevar o valor da C.3, das férias, da F.TS, isso que é integralizar o conteúdo da base de cálculo. Tá bom? Beleza? Agora, algumas coisas dadas por mera liberalidade por parte do empregador? Blá, 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 blá. Algumas coisas dadas por mera liberalidade por parte do empregador? Essas coisas não integralizam a base de cálculo. Por exemplo, um prêmio. Um prêmio é um prêmio. Ele dá uma camiseta pra você, ele dá um tênis, tá? Ele dá um computador, um prêmio que ele deu pra você não integraliza a base de cálculo. Tá? Agora, comissão, percentagem, integraliza a base de cálculo. Gorjeta também integraliza. A gorjeta só não integraliza no caso de edição noturna, hora extra, DSR e aviso prévio, tá? Outra coisa importante que as coisas dadas como direitos sociais aqui, saúde, previdência privada, no caso, seguro de vida, plano de saúde, odontológico, oftalmológico, educação, material didático, mensalidade, matrícula, transporte, alimentação, se for em ticket, não integraliza a base de cálculo, assim como diárias, PLRs, incentivo de emissão voluntária, ajuda de custo. Essas coisas não integralizam a base de cálculo, tá? Nós também temos que remoção em direito administrativo. A esposa tem direito de ser levada junto com o marido, no caso, serem servidores públicos. No caso, trabalhista, não. O cônjuge não tem direito de ser transferido conjuntamente com a esposa ou com o marido, tá? É possível que você saque o FGTS em alguns casos específicos de aposentadoria com o marido 10, ou quando você passa em um concurso público, tá? São casos interessantes de você poder sacar o fundo de garantia por tempo de serviço, tá bom? Décimo terceiro, você pode parcelar em duas vezes. A primeira vai até a primeira de novembro, a segunda... Desculpa, a primeira vai até novembro, né? E a segunda vai até vinte de dezembro. Você pode parcelar, tá bem? Gente, banco de horas é um negócio que existe, né? Em que você trabalha extraordinariamente, mas não recebe por isso. Esse dinheiro fica guardado, tá? Isso pode ser combinado mensalmente somente de maneira verbal, semestralmente por escrito e anualmente por meio de negociação coletiva. No caso doméstico, as primeiras quarenta horas dele, se ele fizer, por exemplo, oitenta horas, as quarenta primeiras elas serão pagas como horas extras. As outras quarenta vai ficar no banco de horas. E o banco de horas é um banco em que guarda horas e o empregador escolhe que dia que você vai descansar. Tá bom? Bom, enfim, gente. Sobre horas extras, né? Rapidinho eu comentei. Nós temos que o home office também tem hora extra. É possível que tenha um aplicativo de controle de jornada. Então, é possível que o cara que trabalha em casa tenha hora extra, sim. Se ele passar daquele período que está estabelecido no contrário de trabalho. Agora, não tem hora extra home office quando é por produção de tarefa. Por produção de tarefa, não tem hora extra. Imagina que você tem que construir almofadas na sua casa. Quantas você fizer, problema teu. Tarefa. Você tem tantas petições para fazer por dia. O tempo que você gastar, problema seu. Tá bom? E o recurso ordinário adesivo. O recurso interposto adesivamente. Um raciocínio bem interessante que eu trouxe para vocês para explicar que o recurso ordinário adesivo é o recurso do vingador. O que é o recurso do vingador? É assim. Você não tinha intenção de recorrer com a decisão de parcial procedência. Só que a hora que você vingou a outra parte que é até aquilo que você ganhou, aí você se vinga, você faz o recurso ordinário adesivo. Nós temos as contrarrazões, né? Que sempre tem direito de contrarrazões. Você pode fazer contrarrazões. No caso de agravo de petição, recurso ordinário, recurso de revista, embargos do TST, você pode fazer um recurso adesivo. Agora, no caso... No caso de qualquer recurso, você pode fazer contrarrazões também. A contrarrazão é utilizada para manter a decisão. Nesse exemplo aqui, o Kiko ganhou o DSR e o aviso prévio. Quando ele recorreu, ele pediu o quê? Ele pediu o adicional noturno e as horas extras. E a outra parte para manter, ela pede para manter aquilo que ela ganhou. Adicional noturno e horas extras. Então, um cara pede o que perdeu, o outro para manter o que ganhou. Agora, o recurso adesivo, ele pede para ganhar aquilo que ele havia perdido. É mais fácil você visualizar por aqui. Por aqui, você tem a sentença. Esse cara ganhou tudo. Então, ele não recorre. Quem recorre é esse aqui? Esse aqui ganhou a Bruna. Esse cara, as dúvidas, ganhou? Então, ele não recorre. Quem recorre é a Bruna, que perdeu tudo. Ela faz RO, o outro lado faz contra-razões. Se ambos recorrerem, ambos fazem contra-razões. Agora, quando somente um recorre, o outro vai fazer só contra-razão, mas ele tem a opção de fazer recurso adesivo. Se ele perdeu também. Beleza? Maravilha. Bom, gente. Eu comparei o recurso adesivo com a reconvenção. A reconvenção, ela não depende do principal, assim como o recurso adesivo. O recurso adesivo, ele depende do principal. A reconvenção, não. A reconvenção é um pedido inicial, também feito na contestação. Inclusive, tem o valor da causa. Se o cara desistir da petição inicial dele, a reconvenção continua. Inclusive, às vezes o cara faz a petição inicial dele e eu nem contesto, eu faço só a minha reconvenção. É possível? É possível. Gente, não tem mais horas em Tínere, mas muito embora não tenha hora em Tínere, o trajeto casa-trabalho-trabalho-casa, se houver acidente, existe estabilidade, se a pessoa ficar machucada por mais de 15 dias. A estabilidade, ela existe em vários casos. Interessante você saber que você pode receber concomitantemente o auxílio acidentário e o auxílio acidente. É que o nome auxílio acidente é um nome lasamento de ruim, porque parece que é um auxílio que a pessoa se acidentou. Na verdade, pode ter sido um acidente, sim, mas ela recebe o resto da vida o auxílio acidente. Tá bom? Beleza? Então, é verdade. Então, nós temos lá que um recebe três aposentadorias, o outro recebe uma aposentadoria e mais um auxílio acidente para sempre. Bom, no caso dos presidentes da república, um atual e os dez. Gente, gestante, temporário e experiência. A gestante, se ela se engravidar no contrato de trabalho, mesmo por experiência, ela tem estabilidade. E a estabilidade vai da concepção até cinco meses após o parto. Coincidentemente, os cinco meses aqui, eles estão juntos com a licença maternidade de 120 dias. Acontece que a empresa pode assinar o programa Empresa Cidadã e elastecer o prazo de 120 dias para 180 dias. Tá bem? Beleza? Maravilha, gente. Nós temos outros casos de estabilidade, né? Casos de estabilidade como comissão de representantes desempregados, como os dirigentes sindicais, os sete dirigentes, sete suplentes. Só que diretor de cooperativa tem estabilidade, mas o suplente de cooperativa não tem estabilidade. Tá? Lembrando disso. O dirigente sindical tem estabilidade do registro da candidatura até um ano após o termo do mandato. Então, ele registra, registra os dias das eleições, ele é diplomado, aí três anos de mandato, um ano após o termo do mandato, ele continua sendo estável. Tá bem? Beleza? Sobre os turnos de revezamento, gente, nós temos um caso de estabilidade. O caso de estabilidade é quando o turno tem a hora reduzida. Se houver a redução da jornada, ele vai ter estabilidade. Tá bem? No caso de aumentar a jornada, não tem estabilidade. Beleza? E é isso. Bom, outra coisa importante, nós temos audiência. A audiência, às vezes, a testemunha não é ouvida, é cercemente defesa. Cabe recurso imediato? Não. Mas, ao final, você pode recorrer e mencionar aquilo dentro do seu recurso. Tá bem? Auxilio alimentação. Na verdade, não auxilio alimentação, desculpa. É o horário intra-jornada. O intervalo intra-jornada, quando você trabalha de 0 a 4 horas, você não tem direito de descansar. De 4 horas a 6 horas, você descansa 15 minutos. Agora, de 6 a 8, você tem direito de descansar 60 minutos. Só que, se essa jornada for suprimida, você não vai receber ela integralmente como sendo hora extra, justamente o período da supressão. E esse período de supressão recebe, sim, condicional de 50%, mas ele não vai causar reflexo em outras verbas trabalhistas. Tá bem? Aqui eu só comentei o que é uma ação de cumprimento. É a ação que faz cumprir a negociação coletiva. A negociação coletiva, pessoal, ela dura 2 anos. E não tem ultra-atividade. Não tem caráter de ultra-atividade. O que é ultra-atividade? É valer mais do que 2 anos. Ela vale por 2 anos e só vale 2 anos. Ultra-atividade seria, a hora que ela acabar a validade dela, ela continuar valendo até que outra fosse criada. Isso não acontece. Ela não tem caráter de ultra-atividade. Ela dura pelo período de 2 anos e só. Tá bom? Gente, as brigas são dissídios, se não der certo a negociação. Se deu certo a negociação, alguém não cumpriu, ação de cumprimento. Se não deu certo a negociação, alguém faz o dissídio coletivo. O dissídio coletivo vai acarretar uma sentença, essa sentença, se não for cumprida, acaba a ação de cumprimento. Essa ação de cumprimento não precisa, não precisa ter transitado em julgado a sentença para que você possa se valer da ação. Tá bom? Então, a ação de cumprimento, ela dispensa, ela prescinde de trânsito em julgado da sentença normativa para que ela possa ser realizada. Essa ação de cumprimento, pessoal, ela vai ser realizada e aí, às vezes, alguém vai ter que cumprir. Interessante que os recursos, no processo de trabalho, ele tem nome, né? Recurso ordinário, recurso revista. A regra é esse caminho que você faz. Do juiz para o TRT, R.O. Do TRT para o TST, R.R. Agora, quando você começa no TRT, das ações originárias do Tribunal Regional do Trabalho, aí cabe R.O. para o TST. Tá bom? Só isso. Aqui é um coisa também, um coisa legal também, que é uma coisa interessante, né? Que depois que você faz a grava de petição na fase de execução, se você bater no TRT e perder, cabe R.R. também para o TST. Tá bem? Maravilha, gente. E não por fim, mas eu falei muitas outras coisas nessa aulinha, né? E eu acrescentei o fato de que a confissão ficta, ela pode ser confrontada com a prova pré-constituída nos autos. Tá bem? Gente, nós vimos outras coisas, né? Na verdade, eu falei outras coisas, passei outras informações, no mínimo, mais umas 10 ou 15 ou 20 informações, tá? Mas as coisas que demandaram um pouco mais de explicação foi essa que eu acabei mostrando aí agora. O resto, pessoal, a gente tem que repetir e repetir e repetir até enjoar, tá, gente? Quando você também faz uma ação recisória no TRT, cabe recurso ordinário para o TST. Então, quando você faz mandado de segurança, de sítio coletivo ou ação recisória diretamente no TRT, cabe recurso ordinário para o TST. Tudo bem? Beleza, gente? É isso. Mais um Domingo Lindo e Maravilhoso. Parabéns pela busca do conhecimento. Foco e Fé. Fala depois de ver o assunto. Tchau.